O amor é quando o bem do outro é uma coisa que é tão importante para nós que é mais valioso do que a nossa própria vida, é muito simples, é a definição que Jesus deu, é você, se precisa, morrer pela pessoa que você é, o importante é que agora não está no morrer, não é esse ponto, é pelo que você morreu, então é a ideia, Santa Maria quer dizer, o amor é o desejo de eternidade e o ser amado, quer dizer, você quer que a pessoa dure para sempre, que ela não seja extinta, então para conservar eternamente você até morre, você perde esta vida para que a outra ganhe a vida eterna, então o importante não é você morrer, o importante é o que ela vai ganhar com a sua morte, que é a vida é importante, você não comporta a ideia de que aquela pessoa vai morrer e vai subir. Deixe, preciso andar, procura e procura e não chora, deixe, preciso andar, vou daí a procura e não chora Quero assistir ao sol nascer, quero assistir ao sol nascer, ver as águas nos brindas, ouvir os passos nos cantar, eu quero nascer, quero nascer, deixe, preciso andar, vou daí a procura e não chora Tchau, tchau